Nesse lugar cheio de mistérios, sinto medo dentro de mim. Cansada, com fome e arrasada. Ai, eu não dançaria ainda mais. Eu achei o máximo, o Enzo do TC te convidar pra dançar. E eu aceitei. Foi mesmo, ele me pediu pra dançar também. E eu dancei. Nossa, eu achei ridículo ele ficar convidando todas as meninas da festa pra dançar. Não é ridículo, ele é um amor divertido e até que dançar bem. É, então agora você vai falar que tá apaixonada por ele também? Meu Deus, Mirella, alguém já te falou que você tá amarga hoje? Pra que isso, hein? Não tô, é porque eu acho ele muito esquisito. Ele não é não, ele dança bem legal mesmo. Mirella, você tá estranha assim? O que aconteceu com você? Meninas, eu vou no banheiro. Eu tenho certeza que ela foi no banheiro pra chorar. A gente magoou a nossa amiga. Eu vou atrás dela. Calma, Luana, ela quer ficar sozinha. Como você sabe? Porque se ela quisesse companhia, ela teria falado Fulana, vem comigo no banheiro. Igual todas nós fazemos. Filosofia de Rebeca. Não sei, eu acho que a gente deve ir atrás dela. Tchau. Obrigado.